Estou de lado, meu contato, pra que a noite seja o meu lugar Só você me faz feliz, vai me deixar Te ligo depois, se eu me lembrar Te ligo depois, se eu me lembrar Pra que a noite seja o meu lugar Só você me faz feliz, vai me deixar Te ligo depois, se eu me lembrar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Mais um minutinho, quero chorar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Quero um dedo Só um cara Antes de voltar Quero ser teu bom lugar Mas hoje não dá Gente, minha bateria está acabando Eu amo vocês Um beijo Se eu me lembrar 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 Obrigado.